Boletim Salão Oval chegando hoje direto do Paraná acompanhando as semifinais aqui eletrizante o domingo, vamos conferir. Adam Rodrigues e Romulo Tuleski, duas figuras históricas de Croco e Brown Spiders falaram com a gente sobre o que significa este clássico. Bom, Croco e Brown Spiders não importa a situação do campeonato, sempre vai ser um jogo épico, sempre vai ser aquele grande clássico, o velho clássico, o primeiro clássico, então assim, é sempre uma emoção diferente, cada jogo é um jogo diferente, você não sabe qual surpresa virá, porque a intensidade dos nomes fala muito mais alto, camiseta peça de ambos os lados, então assim, é um baita jogo de futebol americano para quem é amante do esporte, então vale a pena perder esse jogo. Não tenho que falar diferente disso, o Brown Spiders de Croco foi o primeiro, 2008, compra dos equipamentos em conjunto, aquele primeiro jogo no Flamenguin em 2008, toda, hoje, toda a série de vitórias do Copa Dice, do Brown Spiders, mas mesmo assim, cada jogo é uma sensação diferente, é um ambiente gostoso de estar e é onde realmente eu não quero deixar de estar tão cedo. E não deu outra, a disputa foi acirrada palmo a palmo, tanto que os dois touchdowns da partida foram nas trincheiras, na goal line, com Francelino para o Croco e Julien para o Spiders. A diferença para o triunfo histórico do Brown Spiders foi o Extra Point, o Field Goal e, principalmente, a defesa, que parou o Crocodiles por duas vezes dentro das últimas jadas do campo. Essa foi a primeira vez em nove anos de Paranabol que o heptacampeão Crocodiles fica de fora. O Brown Spiders irá encarar na final o atual campeão, o Paraná HP, que derrubou sem dificuldades a sensação do campeonato, o Francisco Beltrão Redfit, por 38 a 6 na outra semifinal. No Rio Grande do Sul, os Wild Cards tiveram os triunfos dos dois times mais tradicionais, com o Chacais derrotando o Snakes e o Pumpkins o Drones. Nas semifinais, o Chacais pega o vice-campeão Juventude e o Pumpkins o atual campeão, o Santa Maria Soldiers. Na Copa Minas, as semifinais não trouxeram surpresas, com duas goleadas dos favoritos Cruzeiro e Imperadores, que irão reprisar na final o encontro da primeira rodada. Na ocasião, o Estelar Cruzeiro venceu por 26 a 8. E para encerrar, no Carioca Ball, Falcões e Sharks disputavam uma vaga na final contra o Cabo Frio Rocks. Melhor para o Falcões, que venceu por 17 a 14. O Boletim Sala Noval fica por aqui esta semana. Continue ligado em nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo o que acontece no Futebol Americano Nacional. Até a semana que vem! Futebol Americano Nacional